Pelo soto do crescente, uma pastora viandar, muito afastada das jantes, ergando a voz a cantar em sua saia singida, quando a luz do sol nascia nas margens do rio Sars. E as aves que voavam, quando rompiam alvor, os seus amores entoavam pelos ramos de arredores. Não sei de quem lá estivesse que o pensamento pusesse, se não em coisas de amor. Ali estive muito quedo, quis falar e não ousei. Disse-lhe por fim a medo, Senhora, falar-vos-ei, se me quiseres ouvir, e se melhor vos servir, ordenai e eu partirei. Senhor, por Santa Maria, ide-vos, deixai-me só, ver-vos partir preferia deste lugar onde estou, Pois quantos aqui chegarem, dirão se nos encontrarem mais do que aqui se passou.